Exatamente, Daniel. E a gente vai até Santa Cruz do Sul, onde esse trabalho está sendo desenvolvido e a Supervisora Ramônia que nos traz detalhes. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Detalhe para a gente como que está sendo esse atendimento e de que forma o call center está disponível para a comunidade. O que nós implantamos foi um projeto de call center, então, voltado à comunidade, apenas e tão somente no sentido de atendimento de ligações. Eu gostaria que isso ficasse, então, bem claro para os nossos ouvintes de que não é um atendimento presencial, mas apenas e tão somente uma linha que é disponibilizada exclusivamente para tirar dúvidas da comunidade com relação, então, aos benefícios, ao encaminhamento desses benefícios, todos ligados, então, à pandemia, ao coronavírus, esses benefícios emergenciais que foram disponibilizados pelo governo. O atendimento, ele é feito, como você disse, eu faço questão aqui de reforçar via call center, e ele funciona das 9 horas da manhã até o meio-dia e das 2 da tarde até as 6. O telefone, então, que nós temos disponível, que é o canal exclusivo, então, para esse atendimento, DDD51-3717-7444, que já é o telefone aqui do gabinete, exclusivamente para tirar essas dúvidas, então, com relação aos benefícios emergenciais da pandemia do COVID-19. E aí, o interessante, talvez, esclarecer para a comunidade que não é um sistema computadorizado, não é falar com vários setores, encaminhamento de senhas. Liga para esse número, 3717-7444, já fala logo com um dos nossos atendentes, já fala logo com uma pessoa, e a gente, então, presta um atendimento bem individualizado nesse sentido. Atendimento esse que tem como objetivo diminuir as filas nas agências da Caixa. Aqui em Cachoeira do Sul, por exemplo, tem sido um caos desde que o auxílio emergencial começou a ser pago. Na verdade, desde que as pessoas começaram a fazer o cadastro. Acredito que Santa Cruz do Sul não está sendo diferente. Isso. Tanto em Santa Cruz, como em todas as cidades aqui da nossa região, assim que saiu a notícia dos benefícios, e principalmente nas datas, então, em que há uma renovação, que há uma disponibilidade, muitas vezes, do valor para saque, ou uma alteração, uma atualização do próprio sistema, as pessoas vão buscar a informação atualizada. Então, seja junto à Caixa, que normalmente tem uma agência mais próxima, seja junto a uma casa lotérica, ou até mesmo nas cidades em que contem com algum atendimento da Receita Federal, porque muitas vezes também o problema é de encaminhamento de documentos, as pessoas acabam indo pessoalmente, o que é justamente o contrário, então, de toda essa preservação do próprio projeto que nós temos. Então, a ideia é qual? De que, através desse call center, a gente possa auxiliar, dar o melhor caminho, a melhor indicação, poder, de alguma forma, contribuir tirando dúvidas que as pessoas têm, e se porventura nós não conseguirmos fazer isso, ao menos, então, indicar outros canais, telefones específicos para as dúvidas. Então, a gente tem parceria com a Caixa, temos também canais com a Receita Federal, a fim de que evitar que a pessoa saia de casa, evitar que talvez ela também esteja ligando para um número errado, porque muitas vezes aqueles números de call center gerais, que nem da Caixa, tem apresentado nos últimos dias, uma dificuldade de atendimento, porque então são milhões de pessoas tentando. Qual é que é a dúvida mais frequente? É com relação ao benefício dos 600 reais, e aí a dificuldade, muitas vezes, é de que as pessoas tentaram acessar, então fizeram o gastro, e tiveram o pedido negado por inconsistência do sistema. Então, em que sentido? Nós tentamos auxiliar se pode ser um problema com o CPF, pode ser um problema com o título de eleitor, pode ser um problema no próprio aplicativo também, a última semana a gente teve vários momentos de inconsistência do sistema, então muitas vezes é só a questão de entrar novamente, acessar fora do horário comercial, também são possibilidades, mas normalmente é porque já tentaram, não conseguiram, e a resposta faz com que a pessoa não consiga identificar qual é o problema dela, e aí a gente conjuntamente tenta prestar esse auxílio. E acredito que também, bom, nós, por diversas vezes fizemos reportagens sobre essa dificuldade, inclusive, das pessoas, e a falta hoje, ou acredito que a Caixa esteja tendo também dificuldade em manter a população bem informada, porque nós, inclusive, quando acessamos o site, vemos que lá, por exemplo, o calendário, ele está desatualizado, ele foi modificado com o passar dos dias, mas a Caixa não conseguiu, né, então a pessoa realmente fica confusa, porque a notícia é de que as informações devem ser buscadas no site oficial, mas se o site oficial não tem as informações atualizadas, a população fica perdida. Sim, sem dúvida, porque nós também não temos só os canais oficiais, então, as pessoas necessitando desse auxílio, elas buscam informações em outros sites, em outros telefones, com amigos, com parentes, com familiares, com quem já teve o acesso, já conseguiu, e muitas vezes essa informação fica justamente desencontrada, então muitas vezes ligam para cá no sentido de que, ah, eu li num site que já é para estar liberado, no outro já me veio a informação de que está tudo bloqueado, então muitas vezes é auxiliar também até a pessoa desvendar esses mistérios no sentido de que há muita informação, mas essa informação, por vezes, não é a de melhor qualidade, não é aquela que, vamos dizer, que vai resolver, que vai efetivamente responder o problema do nosso, do cidadão. Vou te fazer aqui, Ramon, uma dúvida de telespectador, é o Rogério. Ele disse que está inscrito no Cade Único, tem conta na Caixa, mas não recebeu o auxílio. Tem explicação, tem uma resposta para dar para ele? Então, não deveria ter acontecido. A informação que a Caixa, que o governo todo repassa, é de que as pessoas que já estejam inscritas nesse Cade Único, então, que já recebiam algum tipo de benefício, normalmente Bolsa Família, antes desses benefícios emergenciais, já teria esse depósito feito automaticamente, não precisaria nem sequer fazer a opção pelo benefício emergencial. Via de regra, a maior parte dessas pessoas já conseguiram acessar, já tiveram esse valor depositado, só que existem outras duas linhas também, dentro desses benefícios emergenciais como um todo, que também estão disponíveis e que também poderiam ser acessadas e que daí envolvem outros aplicativos. Por exemplo, a possibilidade de se requerer o adiantamento de PIS FGTS, e aí nós já estamos falando de um aplicativo voltado ao INSS, o meu INSS. Então, é muita tecnologia para as pessoas acessarem, e por vezes elas não sabem também em qual desses aplicativos, em qual site, aonde elas deveriam se dirigir especificamente, e nisso a gente também presta um auxílio. Mas a questão também da ansiedade, da pressa, da falta de paciência, ou daqui a pouco também a dificuldade de acesso à internet, então, é para isso que o Call Center está aí, né? Isso, ao nosso auxílio, a nossa intenção do projeto é justamente aproximar, então, o cidadão, se possível, resolver o problema, só que também o que seria interessante nós deixarmos claro, para quem nos assiste, é que nós não substituímos, então, o cidadão. Não é ligar para cá e nós vamos fazer esse pedido por ele, ou já tivemos algumas pessoas que ligaram e disseram, ah, vou passar o meu número do meu CPF, e daí vocês podem fazer por mim. Não é essa a ideia do projeto, não é isso que nós pretendemos. Todo esse procedimento, em qualquer dessas linhas emergenciais, é autodeclarativo, então, é o próprio cidadão, a própria pessoa que deve declarar perante a Caixa, perante o governo, quais são os dados, quais são os números, quais são as condições. Então, nós auxiliamos qual é a maneira, qual é o instrumento que tem à disposição, mas é a própria pessoa que, então, tem que acessar o aplicativo e que tem que fazer a inserção dessas informações. Nós não substituímos essa, vamos dizer assim, essa pessoalidade na prestação da informação. Tá bom. Supervisora, antes da gente encerrar, eu não posso deixar de te fazer outra pergunta, outra dúvida aqui de telespectador. Quanto à antecipação do auxílio doença, que vocês também esclarecem, além do auxílio emergencial, sobre a bônus salarial e essa antecipação. O INSS, ele não está atendendo presencialmente, apenas por aplicativo. Se a pessoa, ela não solicitou, não quis solicitar pelo aplicativo, porque não teve acesso ou porque não quis, ela pode fazer isso depois que o atendimento voltar ao normal, depois que o atendimento for presencial? Até o momento, a gente não tem nenhum calendário informado pelo governo como sendo uma data limite para a solicitação de qualquer desses benefícios, seja o benefício emergencial de R$ 600, seja a cipação, então, de auxílio doença, seja a FGTS-PIS. A gente não tem uma data limite. O que a gente está trabalhando é com as datas, como tu mesmo mencionaste antes, deliberação para saque, que a gente tem as datas de liberação, principalmente do PIS, então, que já estão pré-fixadas. Caso a pessoa não solicite isso nesse momento via aplicativo, ela não consegue fazê-lo neste momento, justamente por, como tu falaste, vai estar fechada a agência. Mas, em retornando às atividades, o procedimento, o processo administrativo que ela já tem, junto ao INSS, e que justamente permitiria que ela solicitasse essa antecipação, ele permanece ativo. Então, assim que retornarem às atividades do INSS, o procedimento aberto por essa pessoa permanece ativo, está lá parado do ponto em que estava antes de toda essa pandemia, e dá-se o prosseguimento normalmente. Tá bom. Tem uma lista de dúvidas aqui, mas, infelizmente, a gente não tem tempo, né? Quero, então, pedir para te reforçar o contato, porque se alguém está assistindo, segue com alguma dúvida, pode ligar para vocês aí em Santa Cruz do Sul, né? Isso. Seguimos aqui com o projeto, então, semanal, de segunda a sexta-feira, junto aqui ao gabinete, então, de assistência judiciária da Unisc, sempre via telefone, então, nós não estamos fazendo nenhum tipo de atendimento presencial, e o canal que a gente tem disponível especificamente para isso, então, é o DDD 5137177444. Então, liga para cá, alguém irá atender, sempre um atendimento pessoalizado, sempre preservação de todos os dados, então, com todo o sigilo, com todo o cuidado, com toda a dedicação, e fica aberta toda a comunidade, seja de Santa Cruz, seja da região, do estado, aonde for, que a nossa entrevista também nos alcançar, então, fica à disposição, e qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Das nove ao meio-dia, pelo turno da manhã, e à tarde, das duas, das quatorze, às dezoito horas. Maravilha, então, muito, muito obrigada por todas as informações, desejo um ótimo trabalho por aí, tá bom? Tá bem, obrigada, igualmente. Certo, então, a Ramônia, ela que trabalha lá, nesse Call Center, em Santa Cruz do Sul, na Universidade do Município. Daniel, eu volto com você. E aí, Obrigado.